Glória a Deus! Deus chama, abençoa e depois multiplica Fez assim com seu pai, não foi? Deus chama, abençoa e depois multiplica Abraão estava só, ele não te conhecia Ele nem imaginava, que o Senhor escolheria Um homem limitado, pelo tempo, pela idade Para ser abençoado, sobre muitos ressaltado Abraão estava só, ele não te conhecia Ele nem imaginava, que o Senhor escolheria Um homem limitado, pelo tempo, pela idade Para ser abençoado, sobre muitos ressaltado Deus chama, abençoa e depois O que Ele faz? Multiplica Deus chama, abençoa e depois multiplica Olha o que Deus manda te dizer Eu vou parar de sofrer, pelo que aconteceu Vou adorar, vou adorar Eu vou parar de chorar, pelo que ainda vai chegar Vou adorar, vou adorar Adore, 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 adore Vou adorar, vou adorar E chamada pra adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Eu transpiro adoração Eu vou adorar Eu vou parar de sofrer Pelo que aconteceu em louvar Adorar, 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 adorar Adorar, 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 adorar Quero ouvir vocês, vai Vou adorar, vou adorar Eu nasci, vou adorar Fui chamada pra adorar Adore, adore Adore, adore, adore No vale da prova Adore, 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 adora Adore Adorar, adorar, adorar Vou adorar Vou adorar Levanta a sua mão e adore Eu só vou adorar Adorar Glória Aleluia Glória a Deus Eu só vou adorar